Olá meus amigos e minhas Eles que são donos de diversos bancos e diversas empresas no mundo todo E acumulam uma fortuna que é literalmente incalculável Ninguém sabe precisar nem mensurar o tamanho de sua fortuna Eles estendem seus tentáculos pelo mundo todo E não é de hoje que o Brasil faz parte desse tentáculo aí que foi pego aqui no país Eu queria pedir a vocês, deixem nos comentários aí quem vocês lembram Puxem aí na memória Quem vocês lembram que costuma criticar a questão da Amazônia, a preservação da Amazônia Que já disse aí que a Amazônia não é do Brasil, é do mundo Tentem lembrar e deixem aí nos comentários Antes de ir para as notícias, eu quero pedir a você aí que não é inscrito no canal Se inscreva no canal, deixe um like, é importantíssimo, deixe um comentário Compartilhe os vídeos porque nós precisamos abrir os olhos das pessoas Principalmente os que se consideram isentos Primeiro link da descrição aí é a nossa página no Facebook Nós estamos com quase 3 mil seguidores lá Preciso aumentar esse número de seguidores para espalhar ainda mais a mensagem que a gente traz aqui Então eu preciso que você me ajude Curta a página, siga a página, compartilhe os vídeos porque é importantíssimo Posto os vídeos aqui, posto lá e em breve estarei fazendo vídeos exclusivos para o Facebook, tá certo? Então é um modo de espalhar isso aí e a gente conseguir atingir o maior número de pessoas O segundo link é um curso para quem está precisando aprender a ganhar dinheiro Quem quer ganhar dinheiro é o Home Office Lucrativo É um curso para você aprender como trabalhar em casa com seu celular, com seu computador E é importantíssimo para você que quer uma renda extra Ou que está desempregado e precisa colocar dinheiro dentro de casa Então eu peço a você que entrem lá no link, dê uma olhadinha com carinho Porque vai te ajudar muito, tá? Você vai precisar apenas do seu celular e da internet para começar E isso basicamente todo mundo tem Então é um jeito que eu encontrei de ajudar quem está precisando aí No canal do Telegram que também está aí na descrição Nós temos postado lá oportunidades para você conseguir ganhar algum dinheiro com internet também De modo gratuito Toda oportunidade que chega para mim estou passando lá no canal do Telegram Além de notícias que não podemos trazer aqui por conta de censuras, né? Então lá você tem acesso às notícias sem censura, tá bem? Vamos lá, vou pôr aqui na tela para que vocês vejam Como é importante nós prestarmos atenção aos detalhes Vejam só Para quem não conhece, dinastia dos Rothschilds normeia um novo banqueiro do mundo Alexandre de Rothschilds sucede o pai David Na liderança do centenário banco da família São sete gerações de poder, fortuna, influência a nível mundial com ligações a Portugal Não só Portugal, a Europa inteira, Estados Unidos, América do Sul Em todos os lugares tem tentáculos dos Rothschilds Isso é fato, não tem como negar É uma das famílias mais influentes do mundo, tá? Esses links que eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou mandar lá no canal do Telegram, tá? Então entre lá que é importante Assim você pode ler tudo Para ficar bem por dentro mesmo do que está acontecendo Para vocês terem uma ideia da extensão No final do século XIX O clã controlava praticamente metade do mundo Os Rothschilds financiaram com sua fortuna O exército japonês durante a guerra russo-japonesa Investiram na criação de trens na Europa Patrocinaram a construção do canal de Suez E muito mais Desde então o sobrenome Rothschild Transformou-se em sinônimo de riqueza E influência também Não só riqueza, tá? Isso é para vocês terem uma ideia Eles financiaram a Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Todos pegavam empréstimos com eles E com isso eles enriqueceram mais ainda, tá? Para vocês terem uma ideia É falar assim Ah, mas no Brasil não tem Tem sim, gente Tem sim Tá aqui, ó E não é de agora Primeira República Olha aqui, ó Isso aqui tá no site História Arquivo do Estado .sp.gov.br, tá? Site oficial do governo do estado de São Paulo Durante toda a Primeira República Ao menos 21 contratos Transformados em decretos, leis e decretos-lei Foram aprovados pela Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro Sempre conferindo aos Rothschilds and Sons A representação integral dos planos financeiros externos do Brasil Os principais decretos-lei do período são Decreto número 5.551 E aqui ele vai nomeando cada um dos decretos, certo? Sempre aqui, ó Para os banqueiros N.M. Rothschilds and Sons De Londres, tá? Então vocês vejam que não é de agora Não é atual Eles não começaram agora Eles estão aqui já há muito tempo Muita empresa que você acha que pertence a uma pessoa Na verdade pertence a esses caras aqui E pouca gente sabe, tá? Temos aí uma denúncia que data de 2017 Que tá lá no Terça Livre Pra vocês entenderem General denuncia controle dos Rothschilds na Amazônia Com patrocínio do PSDB Tá aqui, ó 30 de março de 2017 Não adianta falar assim Ah, estão falando isso porque o Bolsonaro Assumiu o poder e quer colocar a culpa Em alguém Não Isso é antes do Bolsonaro O general Durval Nery Conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos Do Exército Brasileiro E comandou por vários anos Um batalhão de forças especiais na Amazônia Sendo um profundo conhecedor do território amazônico O general foi entrevistado por um programa privado de entrevistas Onde descreve e relata a grave situação que envolve a soberania brasileira Segundo afirmações do general Há na Amazônia cerca de 100 mil ONGs estrangeiras Fomentando órgãos internacionais Sobre as queimadas, tá? Entre aspas Assim que Bolsonaro assumiu Qual foi a primeira crise que teve? Olha, estão queimando a Amazônia Bolsonaro tocou fogo na Amazônia Isso aqui já é de antes dele É de antes de Bolsonaro E eles estavam denunciando o quê? Exatamente isso Todos os anos isso Mas quando Bolsonaro assumiu Aí teve ênfase E aí tinha um culpado Bolsonaro Segundo as ONGs Há um território de 5 milhões de metros quadrados Que vem sendo devastado de forma criminosa E irresponsável pelo governo brasileiro O general desmente a versão das ONGs E afirma que as áreas de queimada Não estão dentro da Amazônia legal E sim nas áreas periféricas Ainda segundo o general Os criadores de gado brasileiro Que margeiam a Amazônia Não alimentam seu gado Com ração estrangeira Estrangeira da Monsanto E sim com grama natural As queimadas são tradicionais nessas áreas Pois servem, segundo o general Para a renovação da grama Não há nenhuma queimada dentro da Amazônia Afirma o general O objetivo dessas ONGs É desestabilizar o governo brasileiro E provocar a reação de órgãos internacionais Para provocar uma intervenção na Amazônia Uma intervenção internacional na Amazônia Por trás destes grupos Estão ligados A família dos Hot Childs Que almejam se apossarem da Amazônia Para explorarem seus recursos naturais Quer um exemplo de ONG aqui? WWF Que é financiada por Jacob de Hot Child Por George Soros E pela Fundação Ford Só gente boa Da melhor qualidade financiando aí A WWF brasileira recebeu do PSDB Do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Autorização federal para atuar em território brasileiro A partir de 96 Está aí mais uma cria deles Mais uma cria dos Hot Childs Nesta ocasião Nesta ocasião Fernando Henrique assinou A OIT 169 Que dispunha sobre o desmembramento da Amazônia Em 217 micro-nações indígenas Coincidência? Claro que não Agora eu vou mostrar para vocês Que não é coincidência realmente É tudo orquestrado e tem método Tá? Lembra que eu falei para vocês Colocarem no comentário aí Quem era o fulano Que está sempre atacando o governo brasileiro Que está sempre acusando Bolsonaro Dizendo que a Amazônia Não pertence aos brasileiros Pertence à humanidade Que a Amazônia é o pulmão do mundo E que está sendo devastada Vou mostrar aqui para vocês É esse cara aqui Emmanuel Macron Emmanuel Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron Ele nasceu em 77 Francês Banqueiro Todo mundo fala assim Ah, o Macron é banqueiro Mas Por uma grande coincidência do destino Uma coincidência, tá? Olha só onde Macron começou a sua carreira Em seguida passou a trabalhar na Inspeção Geral de Finanças Antes de se tornar sócio do banco Hot Child Tá? Ele era membro do Partido Socialista Entre 2006 e 2009 E ele se diz Não, eu sou de centro-direita Mas fazia parte do partido de esquerda Interessante, né? Vamos lá Aqui, ó Início da vida De vida e educação? Não, esse aqui Carreira profissional Em 2004, Macron juntou-se A equipe de Inspeção Geral de Finanças Filial do Ministério da Economia da França Tornou-se um dos protegidos de Jean-Pierre Jouyé Diretor da instituição Ele trabalhou em tarefas relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas Distribuição de carga tributária entre as gerações A equidade intergeracional e a carga tributária Em 2006, Laurence Parisot Ofereceu a ele o cargo de diretor administrativo do movimento de empresas da França A maior federação de empregadores da França Mas Macron recusou o cargo Em agosto de 2007, foi nomeado vice-relator da Comissão para a Libertação do Crescimento Francês, cujos membros eram indicados pelo presidente Nicolas Sarkozy É esse mesmo que está preso aí, tá? Sua passagem pela comissão, chefiada pelo influente economista Jacques Zatali Permitiu-lhe relacionar-se com personalidades de grandes empresas privadas europeias E como resultado, foi contratado em 2008 pelo banco de investimento Rothschild Em 2008, Macron pagou 50 mil euros para romper seu contrato com o governo E se tornar um banqueiro no Rothschild Muito mais vantajoso, né? Em 2010, Macron tornou-se sócio, vejam só Tornou-se sócio do Rothschild e companhia, bem que na França Sua primeira responsabilidade no Rothschild foi auxiliar na aquisição da Cofids Pelo Crédito Mutuel Norte Europa O período de Macron como banqueiro foi curto, porém intenso No início de 2012, vejam só No início de 2012, conduziu uma das maiores negociações do ano A aquisição de uma filial da Pfizer pela Nestlé A transação, estimada em 12 bilhões de euros, fez com que se tornasse um milionário Claro, recebeu uma comissão gorda aí, né? Macron estabeleceu um relacionamento com Alan Mink Um empresário do conselho de supervisão do Le Monde Uma das razões pela qual Macron foi promovido a sócio do banco de investimento Rothschild Nada é por acaso O dono do maior jornal virou amigo dele E ele se tornou sócio do banco Foi promovido Foi promovido no banco Seu trabalho foi na recapitalização do Le Monde E na aquisição pela Atos Da Siemens IT Solutions and Services Em 2012, ele assessorou Philippe Toulouse Bordet Que era CEO do Every Group No período em que foi sócio-gerente do banco Até 2012, Macron indicou ter ganho 2 milhões de euros Vejam só 2 milhões de euros Recebendo um total de 3,3 milhões de euros entre 2009 e 2013 Em 2012, entretanto, declarou possuir apenas 200 mil euros Ele deixou o Rothschild C.E. Bank Em 2012 Para iniciar sua carreira política Claro, que aí sim já estava valendo mais a pena se tornar político Afinal, ele tem um patrocínio E defende os interesses do Rothschild Vejam como ele gritou Ao mundo sobre a Amazônia Colocando até imagens fake Imagens da década de 80 De queimadas e incêndios na Amazônia Dizendo que era atualmente E o mundo acreditou E ele não se retratou em momento algum Tem mais Para vocês entenderem mais da influência dos Rothschild Conselho para capitalismo inclusivo com o Vaticano Uma nova aliança de líderes de empresas globais é lançada hoje O Vaticano lançou esse conselho para o capitalismo inclusivo Dizendo, olha, o capitalismo foi bom para o mundo Trouxe crescimento Trouxe avanço Progresso Mas deixou muitos para trás Então temos que acolher essas pessoas com um capitalismo mais inclusivo E blá 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 Todo o blá 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 que nós conhecemos aí dos progressistas Quem faz parte desse conselho? Os Rothschild Agora eu vou mostrar para vocês Outro que costuma criticar Bolsonaro na questão amazônica Papa dá cutucada em Bolsonaro em fala sobre a Amazônia na ONU Isso o ano passado Falando que a situação é preocupante Vejam só Papa Francisco deu uma cutucada no presidente Jair Bolsonaro Sobre o desmatamento na floresta amazônica Em discurso nesta sexta-feira 25 Durante a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas O sumo pontífice falou em perigosa situação Vejam só Perigosa situação da Amazônia E disse que a emergência ambiental está intimamente ligada à crise social Abre aspas aí Penso também na perigosa situação da Amazônia e de seus povos indígenas Eles nos lembram que a crise ambiental está intimamente ligada a uma crise social E que o cuidado com o meio ambiente exige uma aproximação integrada para combater a pobreza e a destruição Isso fala do sumo pontífice Logo em seguida o que ele lança? 8 de dezembro de 2020 Olha aqui Ele deu uma cutucada no Dia 25 de nove de 2020 A cutucada no Bolsonaro Em dezembro de 2020 ele lança o Conselho para o Capitalismo Inclusivo Que eu tenho um vídeo aí no canal Falando exclusivamente sobre isso Para vocês terem uma ideia O pessoal desse conselho Eles comandam uma fortuna em ativos de 10,5 trilhões É, você ouviu bem 10,5 trilhões de dólares É dinheiro demais, certo? Além do fato de ter cerca aí as empresas deles somadas 200 milhões de pessoas empregadas Não, não é 200 mil É 200 milhões de pessoas Tá? Então eu peço a você que assista esse vídeo aqui que é importantíssimo Se eu for falar ele eu vou me estender muito mais do que eu já estou me estendendo aqui No vídeo Eu queria fazer um vídeo de uns 15 minutos e já passou aqui Mas é para vocês entenderem e ver que nada acontece por acaso Pessoas como o Macron vão e começam a atacar o Brasil Olha a Amazônia Enquanto isso nós temos um general dizendo Ó, a Amazônia está loteada aí Os Hot Child estão tomando conta da Amazônia com as ONGs E ninguém fala nada Tá aqui ó, de 2017 Tá no Terça Livre que eu vou mandar lá Para vocês no canal do Telegram Então entrem lá 2017 Não era Bolsonaro o presidente Certo? E ele denunciando Logo em seguida entra um cara que fala assim Opa, a Amazônia tem muitas riquezas Vamos explorar a riqueza Vamos levar o progresso para aquela região Que apesar de muito rica É uma das regiões que tem mais pobreza Então quer fazer o que? Olha, vamos explorar as riquezas E trazer progresso para cá para o povo O que os caras querem? Não, 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 não Deixa assim do jeito que está Que nós vamos explorar Não é preocupação com o meio ambiente É preocupação com as riquezas brasileiras Que estão lá E que eles querem para eles Aí o Emmanuel Macron Presidente da França Começa a atacar Dizendo a questão da Amazônia Olha, a Amazônia não é do Brasil Aí vem crianças patrocinadas aí como a Greta Dizendo, ó, o meio ambiente Bolsonaro está acabando com a Amazônia Aí você tem lá 100 mil ONGs fazendo relatórios Enviando mentiras para o mundo inteiro E chamando a atenção de órgãos internacionais Tudo milimetricamente orquestrado E é por isso que é tão importante Nós prestarmos atenção nos pequenos detalhes Isso aqui são detalhes que passam batido Se nós não estamos de olho E é por isso que eu peço a você Nos ajude Ajude compartilhando os vídeos Mostrando para as pessoas Temos que abrir os olhos de todos, tá? A luta é intensa e é diária Nós não podemos pestanejar Não podemos cansar Não podemos descansar Porque é o tempo todo de luta Tá certo? Um grande abraço Que Deus abençoe a todos aí E até a próxima Tchau Tchau Tchau